Você já imaginou o seu negócio crescendo e você conseguindo reduzir os custos da operação no dia a dia? Isso é possível e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Meu nome é Marcela Milano, sou consultora do Sebrae Paraná e hoje a gente vai conversar um pouquinho como você adaptar a cultura das startups para o dia a dia do seu negócio. A gente percebeu nesse período de pandemia o quanto a presença digital é fundamental. E a gente viu também que os nossos consumidores, os clientes, eles estão cada vez mais escolhendo com o que de fato eles vão consumir, o tipo de produto e de serviço que fazem sentido com a realidade que tem mudado para todo mundo. As pessoas estão escolhendo melhor o que elas querem consumir e o que faz mais sentido para o seu dia a dia. Então, para isso, é fundamental a gente entender realmente o que o nosso público-alvo quer, quais são as dores do mercado e o que hoje está mais alinhado com o perfil do nosso consumidor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura de startup para o crescimento dos negócios. Quando a gente fala de startups, é fundamental a gente ter clareza que são negócios que trazem soluções, produtos ou serviços inovadores, estão totalmente alinhados com as necessidades do seu público-alvo e ao mesmo tempo utilizam da tecnologia para conseguir atingir o maior número possível de clientes, mas com um custo operacional bem baixo. E como que a gente consegue aplicar essa cultura de startup para todos os tipos de negócio? Uma das ideias fundamentais quando a gente fala de startup é estudar muito ao seu público-alvo. Fazer perguntas, procurar todas as informações possíveis, sejam de concorrentes ou principalmente conversando diretamente com os seus clientes. Pergunte, pergunte o que eles querem, o que eles estão procurando, o que eles gostam, quais são as necessidades, as dores, os desafios, como eles resolvem algumas dores que eles têm no dia a dia. Isso pode te trazer muitas ideias e muitos insights para você aplicar para o seu negócio. Quando a gente fala de startup, a gente está falando principalmente em ser apaixonado por um problema. O empreendedor vai olhar para aquilo que ele está resolvendo, qual é a dor principal do seu cliente e a partir disso vai poder desenvolver uma série de soluções para atender aquela dor. Quando a gente está focado somente numa solução, às vezes a gente pode ficar cego para as outras oportunidades que o mercado pode nos oferecer. Outro ponto fundamental que a gente precisa ficar atento é sobre presença digital. Eu tenho certeza que você, empreendedora, já ouviu muito falar sobre isso. Você precisa ter uma presença nas redes sociais, precisa gravar vídeos, precisa se mostrar na internet, precisa se colocar como uma referência no assunto que você está se propondo a comercializar e a vender. E isso vai te ajudar também a atingir um número cada vez maior de consumidores, com um custo operacional muito mais baixo. As redes sociais e a internet, essa presença digital, nos possibilita chegar em muitos lugares e a quebrar barreiras que muitas vezes fisicamente a gente não consegue. Mais um ponto muito importante que a gente precisa pensar quando a gente fala dessa cultura de startups. A gente precisa estar atento a todas as transformações no mercado. As oportunidades, elas podem surgir da onde você menos imagina. E por isso, você precisa estar atento com o que os seus concorrentes estão realizando e também, muitas vezes, você olhar para outros nichos de mercado e aproveitar essas oportunidades para adaptar para o seu negócio. Por exemplo, você já ouviu muitas vezes falar que, quando uma empreendedora está criando algum negócio, ah, estou criando o Uber de tal coisa, estou criando o Tinder de tal coisa. Então, você utilizar modelos de negócios, de nichos, às vezes, totalmente diferentes do seu, pode ser uma grande oportunidade de você inovar na forma de você realizar essa entrega para o seu cliente. E para a gente fechar aqui nossas dicas, uma que é fundamental também, a gente ter metas claras de longo, médio e curto prazo. Não é porque a gente está falando de inovação, de cultura de startup, que as coisas vão acontecendo. Lógico, a gente precisa estar super adaptáveis às mudanças, às transformações. Quando a gente fala de inovar, de certa forma, nós estamos construindo o avião com ele já voando. Mas nós precisamos ter clareza de onde nós queremos chegar. Então, você construir metas de curto, médio e longo prazo, são fundamentais para você estabelecer métricas de crescimento para o seu negócio. Outro ponto fundamental para nós fecharmos esses tópicos da cultura de startup, é a gente pensar numa cocriação em rede. O que isso significa? É a gente olhar para todos os atores e parceiros do mercado que podem nos auxiliar. Isso a gente chama de ecossistema de inovação. A gente pode olhar para outros parceiros que são concorrentes, mas podem vir como parceiros em ações específicas. A gente pode olhar também para quantas universidades, os centros de pesquisa podem nos auxiliar no desenvolvimento de novas tecnologias, de novas soluções. Tem uma série de oportunidades de eventos de inovação, de maratonas de desenvolvimento, que podem também te ajudar a desenvolver novas tecnologias para os desafios que você está enfrentando no seu negócio. Então, quando a gente fala de trabalhar com ecossistema de inovação, é a gente realmente trabalhar em rede e trabalhar de uma forma totalmente colaborativa de cocriação, ouvindo seus clientes, ouvindo seus fornecedores, ouvindo seus concorrentes e, dessa forma, a gente conseguir entregar soluções cada vez mais alinhadas, de fato, com as necessidades do mercado e dos seus clientes. E assim, empreendedora, pode ter certeza que você vai fazer com que seu negócio cresça cada vez mais, com o seu custo operacional sendo muito alinhado com as entregas que você está realizando para o mercado. Bom, e para fechar o nosso papo hoje, eu quero te lembrar esses pontos principais que a gente trouxe, que são fundamentais para você estar atento com o seu negócio. Foco no seu cliente, converse o máximo possível com ele, entenda todas as suas dores. Crie uma comunidade, crie parcerias, redes fortes, utilize o ecossistema de inovação da sua cidade, da sua região, do seu estado. Conheça muito a fundo essa dor do seu cliente, do seu nicho de mercado, olhe para as oportunidades, o que está sendo criado em outros nichos de mercado que você pode utilizar para o seu negócio. Com todas essas dicas, eu tenho certeza que as oportunidades do seu negócio vão crescer exponencialmente. Porque quando a gente fala de startup, a gente está pensando realmente num crescimento exponencial. E você, empreendedora, tenho certeza que quer que o seu negócio continue crescendo cada vez mais e que mais oportunidades ainda possam se desenvolver. Então aplique essas ideias, põe em prática e veja os resultados em curto prazo que elas podem trazer para o seu negócio. E se você quer ter acesso a mais conteúdos como esse, faça parte da comunidade Mulheres Empreendedoras. Obrigada e até a próxima!